Boa tarde a todas e a todos. Está aberta a sessão especial de entrega do título de cidadão sergipano ao médico, oncologista doutor Divaldo Farias Vieira. Convidamos para fazer parte da mesa o professor Gilberto Uchoa Júnior, superior general do grupo Tiradentes. Convidamos para fazer parte da mesa o professor doutor José Odeval Aragão, presidente do sindicato da Sociedade Médica de Sergipe. Convidamos para fazer parte da mesa o deputado capitão Samuel, autor da homenagem. Nomeio uma comissão formada pelos deputados Wander Balmarinho, deputada na Lúcia, para conduzir o plenário homenageado que se encontra no gabinete da presidência. A sessão está suspensa até a volta da comissão com homenageado. A sessão está suspensa até a próxima. Vialese transmite ao vivo sessão especial de outorga do título de cidadão sergipano ao doutor Nivaldo Farias Vieira. Doutor Nivaldo Farias Vieira é casado, tem duas filhas. Nasceu no dia 23 de julho de 1974 no município de Arapiraca, no visível estado de Alagoas. Após dez dias de vida, ele foi trazido por seus pais para o estado de Sergipe, época em que a sua família passou a residir aqui na capital sergipana. Iniciou sua alfabetização, seguida pelos estudos primários no colégio Tiradentes, que mais tarde se transformaria em Faculdades Integradas Tiradentes e, por fim, Universidade Tiradentes. No decorrer dos anos, cursou ensino médio no Colégio de Salvador e, em 1992, ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Quatro anos após o ingresso na Universidade, exatamente em 1996, interrompeu temporariamente o curso de Medicina para realizar trabalhos voluntários na comunidade de formação humana e espiritual, em uma comunidade católica Mariápolis, Paz, Movimento dos Focolares, nas Filipinas, na Ásia. Exatamente nas Filipinas foi que ele pôde conhecer a realidade das comunidades e interagir com a população local, ampliando seus horizontes. No ano de 1998, concluiu os estudos de medicina. Prestou onze concursos de residência médica para a clínica médica, tendo sido aprovado em oito, sendo três em primeiro lugar. Entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2001, fez residência médica em clínica médica na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa da Misericórdia, no estado de São Paulo. Tendo sido aprovado no final da residência em primeiro lugar, entre os residentes do Brasil inteiro, e convidado para ser preceptor no movimentado pronto-socorro daquela residência. Em seguida, o doutor Nivaldo Farias prestou prova e foi aprovado em residência médica em hematologia e hemoterapia na Universidade de São Paulo, a USP, tendo concluído no início de 2003, tornando-se especialista por aquela instituição. Em fevereiro de 2003, começou a residência em Olcologia Clínica, Centro de Olcologia Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tendo concluído em 2005, galgando nova especialidade. Doutor Nivaldo tem título de especialista em clínica médica pelo Ministério da Educação e Cultura, hematologia e hemoterapia pelo Ministério da Educação e Cultura e pela Associação Médica Brasileira, oncologia clínica pelo Ministério da Educação e Cultura. De 2006 a 2007, foi professor substituto da disciplina de hematologia da UFIS, sendo homenageado no decorrente ano por aquela turma. E para ampliar ainda mais sua formação, no ano de 2008, retornou seus estudos de uma forma mais intensa, iniciando seu doutoramento pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Doutor Nivaldo Vieira, neste momento, adentra o plenário da Assembleia Legislativa, sendo cumprimentado pelo presidente Luciano Bispo, pelos membros da mesa. E dentro de mais alguns instantes, o presidente Luciano Bispo reabre os trabalhos para dar início à concessão do título de cidadania sergipana ao doutor Nivaldo Vieira. A sessão está reaberta. Neste momento, ouviremos o hino nacional, que será executado pela banda de música da Polícia Mental sobre a regência do maestro, subtenente Sérgio Santos de Oliveira. A sessão está reaberta. A sessão está reaberta. A sessão está reaberta. A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome da servida legislativa, convidamos o deputado capitão Samuel para saudar o renajeado. Em nome da servida legislativa, convidamos o deputado capitão Samuel para saudar o renajeado. Professor Dr. José Ederval Aragão, presidente da Sociedade Médica de Sergipe. Sr. Deputado Luciano Pimentel, primeiro secretário nesta sessão. As deputadas Ana Lúcia, deputada Maria Mendonça e o deputado médico Vanderbal Marinho. Sr. Gilberto Chua Júnior, superintendente-geral do Grupo Tiradentes, filho do nosso querido professor Chua. Sr. Rivaldário Lima, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Dr. Rivaldário Lima, oficial da Polícia Militar, como eu, e médico. Sr. Doutor... Sr. Doutor... Sr. Diretor da Clínica Anquematos e Clinrage, aqui presente. Senhores... O doutor homenageado alagoano e agora, de fato, direito sergipano, doutor Nivaldo Farias Vieira. E, senhoras e senhores pacientes, convidados, familiares do homenageado. Na verdade, nós vamos seguir com o histórico do nosso querido doutor Nivaldo, aqui. Nivaldo Farias Vieira, casado, duas filhas, nasceu em 23 de junho de 1974, no município de Arapiraca, nosso estado, vizinho Alagoas. Depois de 10 anos de sua vida naquele estado, trazido por seus pais a Sergipe, época em que sua família mudou-se para a capital sergipana, na Caju, iniciando sua alfabetização no colégio Tiradentes. Mais tarde, transformada na faculdade integrada Tiradentes e, por fim, na Universidade de Tiradentes. No decorrer dos anos, cursou o ensino médio no Colégio Salvador e, em 1992, ingressou no curso de medicina na UFS, na Universidade Federal de Sergipe. Quatro anos após o ingresso da universidade, interrompeu temporariamente o curso de medicina para realizar trabalhos voluntários. E, na comunidade de formação humana e espiritual, em uma comunidade católica, em Mariápolis, Paz, movimento dos focolares, nas Filipinas e na Ásia. Lá, pôde conhecer a realidade das comunidades e interagir com a população local e ampliar os seus horizontes. Em 1998, concluiu os estudos em medicina, prestou 11 concursos de residência médica para a clínica médica, tendo sido aprovada em oito, sendo três em primeiro lugar. Em fevereiro de 1999, a janeiro de 2001, fez residência médica na Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa Misericórdia de São Paulo, tendo sido aprovado no final da residência, em primeiro lugar, entre os residências do Brasil inteiro, e convidado para ser preceptor no movimento, movimentado ponto-socorro daquela residência. Em seguida, prestou prova e foi aprovado na residência médica em hematologia e hemoterapia na Universidade de São Paulo, USP, tendo concluído o ensino em 2003, tornando-se especialista por aquela instituição. E ele não parou. Em fevereiro de 2003, começou a residência em Oncologia Clínica, Centro de Oncologia Hospital Silibanez, em São Paulo, tendo concluído em 2005, galgando nova especialidade. Ivaldo Vieira tem título de especialista em clínica médica pelo Ministério da Educação e Cultura, hematologia e hemoterapia pelo Ministério da Educação e Cultura, e pela Associação Médica Brasileira, e em Oncologia Clínica pelo Ministério da Educação. De 2006 a 2007, foi professor substituto da disciplina de hematologia da Universidade Federal de Sergipe, sendo homenageado no decorrente ano por aquela turma. Para ampliar ainda mais a formação, no ano de 2008, retomou seus estudos de uma forma mais intensa, iniciando seu doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Durante dois anos, dividiu-se entre os corredores da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, e seu consultório em Aracaju, garantindo assim um acompanhamento pontual e ininterrupto aos pacientes. Durante o período da semana em que ficava em Ribeirão Preto, orientava os médicos como preceptor da residência de Oncologia Clínica da Universidade de São Paulo, na época. Coroou seus esforços e de sua família quando, no final de 2012, concluiu seu doutorado em Medicina com estudos sobre o câncer de pâncreas. Atualmente, ele é membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Miguel do Vieira é diretor técnico da clínica AncoHematos, presidente da clínica ClinHard, e consultor especialista para diversas empresas na área de Oncologia. Clínica ClinHard, que eu faço questão aqui de dizer que esse Parlamento Estadual não me deu esforço todos os deputados estaduais quando nós tivemos uma certa dificuldade de entendimento entre a clínica e a Secretaria Estadual de Saúde. Então, sabíamos do trabalho que estava sendo desempenhado na clínica, até porque eu tenho um assessor que é apaixonado pelo trabalho do senhor e todos os dias só a questão de contar a sua história e mostrar o trabalho da clínica. Então, todos os deputados aqui se empenharam e o governo do Estado assinou nesta casa aqui o convênio onde essa clínica também faz parte para cuidar daqueles que o Estado tem que bancar porque necessita e não tem condições de custear os seus tratamentos. Então, esta casa faz parte disso por conhecer também o trabalho desempenhado nesta clínica. O doutor Nivaldo também profere palestras no Brasil e no exterior na área de Oncologia Mamária, Uro-Oncologia, Oncologia Desestiva e Ginecológica e ainda consultor científico voluntário do Instituto de Ancogia, uma conceituada ONG que presta serviço a pacientes do Brasil e toda a América Latina, com esclarecimento na área do câncer. Acho que essas são as palavras do histórico do senhor, quero parabenizar. Eu acho que quem ganha muito com o título de cidadão não é somente o senhor e sua família, mas eu acho que todos os sergipanos com os conhecimentos que o senhor buscou adquirir com esforço próprio e da sua família e hoje esses conhecimentos estão à disposição de todos os sergipanos. quer seja o conhecimento médico, quer seja a coragem, a capacidade empresarial de fazer um centro médico daquilo e com tamanha capacidade que nós estivemos lá para conhecer. Parabéns, Sérgio Pano, de fato e de direito. Com a palavra o doutor Evaldo Farias Veira. Excelentíssimo senhor Luciano Bispo, deputado, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Excelentíssima senhora Eliane Aquino, minha amiga, vice-prefeita de Aracaju. Professor Gilberto Chode Mendonça, grande amigo, reitor da Universidade de Tiradentes. Professor doutor José Aderval Aragão, presidente da nossa Sociedade Médica de Sergipe. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Pimentel, primeiro secretário nesta sessão. Excelentíssimo senhor deputado Capitão Samuel, autor da propositura da nossa cidadania aqui. Queridos deputados presentes, queridos pacientes, queridos amada família, queridos amigos, queridos colegas de profissão, senhoras e senhores, muito obrigado a todos pela presença. Vocês não imaginam como é bonito, bonita vista daqui, desse parlatório. Depois de frequentar essa Assembleia Legislativa outras vezes, há convites como consultor e como palestrante para discutirmos temas como saúde, câncer, prevenção. Hoje eu sou agraciado com uma oportunidade mais do que especial. Hoje o povo sergipano viu por bem considerar-me, conceder-me o título de cidadão sergipano. O excêntrico escritor nipo-britânico Kazoo Ishiguro, prêmio Nobel de Literatura deste ano de 2017, escreve as memórias, até mesmo as mais preciosas, desonessem com uma rapidez surpreendente. Mas eu não quero deixar isso acontecer. Não quero ver as memórias que eu mais valorizo desaparecerem. Minhas memórias não podem desaparecer. Por isso, humildemente, eu peço licença para logo no início declarar que este título consiste no equívoco sem tamanho. Sim, de fato, eu nasci em Alagoas, na cidade de Arapiraca. Mas os verdadeiros nômades, os aventureiros que emigraram para Sergipe em busca de uma oportunidade e de um lugar ao sol quase 50 anos atrás, são os meus pais, a quem eu apresento diante desta plateia com muito orgulho. Conheçam o Sr. Nivaldo e a Dona Marilene. Esse simpático casal que emocionado assiste ao discurso de seu filho diante da mais distinta plateia, esse casal em idos da década de 70, lá pelos seus 20 anos de idade, inexperientes e recém-casados, saídos de um interior de Alagoas, da longínquo Arapiraca de então, de comunicação difícil, de transportes complicados, na mala, poucas trouxas, muitos sonhos e toda ingenuidade para virem morar em Sergipe, inicialmente Brejo Grande e depois em Aracaju. Para que vocês possam entender um pouco mais do valor de meus pais na minha história, eu mesmo fui a Alagoas ouvir como foi a nossa saga para a Via Sergipe. E eu produzi um vídeo que eu gostaria agora de mostrar a vocês. Mateus, capítulo 7, versículo 16 Pelos seus frutos, os conhecereis. E assim, através das palavras de Deus, iniciamos esta linda história. No município do Limoeiro de Aladia e no pacato povoado Genipapo, nasceram Livaldo e Marinene. Eles ainda não sabiam, mas estavam destinados a construir juntos uma bela família, que tanta alegria ainda traria aos que por suas vidas passaria. Quando ele nasceu, a gente morava em Arapiraca. Aí o negócio foi crescendo, crescendo, e a gente trabalhando de roça. O serviço nosso era trabalhar de roça. Aí quando ele estava grande, ele trabalhando na roça, ele falou, papai, eu não quero mais, não quero, vamos usar desse negócio de roça. Ele disse, o que é que você quer fazer? Ele disse, eu quero estudar. Aí falam quando na pedra para aprender mais. Aí quando surgiu esse concurso para Petrobras, aí eu estou fazendo em Maceió. Aí ele passou, veio, foi alegre, já tinha casado. Aí ele foi, o senhor Marilene, agora nós vamos morar em Aracaju. Ela disse, mas vamos, então onde nós? Não, mas nós damos jeito. Deus dá um jeito. Ele foi uma pessoa que toda a vida ele teve cuidado com tudinho, com cabelo. Ele foi um rapaz trabalhador. Todo serviço ele dava sempre. Mas, aí foi para ver serviço pesado, mas não encarou. Trabalhou até que venceu. Logo cedo ele começou a fazer o curso, né, de rádio e televisão. Ele tinha uns 14 anos. Mas era muito esforçado, sabe? Ele, a gente trabalhava, era uns 5 quilômetros de onde morava. E para a cidade era outros 5 quilômetros. Aí, enquanto ele vinha buscar o almoço, pedir para a mãe ficar arrumando, aí ele ia, corria para o correio e pegasse as correspondências. Aí levar, era esse que o livro que ele levava para a roça, para estudar, era a revista. ele trabalhava no pesado mesmo. Era cavando aquela levada para botar os canos, né, da Petrobras. Mas ele sempre foi muito esforçado, muito amoroso, muito cuidadoso com os pais, com os filhos. Sempre tive, assim, problemas com saúde. E ela ia para a fila do INSS cedinho, eles dois iam. Ele ia trabalhar, deixava ela na fila do INSS para pegar ficha para mim, né, e prende no médico. Pedro era um cunhado, sempre foi um cunhado, não um cunhado só. Cunhado, amigo e irmão. E um cara de muita responsabilidade com a própria família que a gente tinha. Ele sempre foi um cara lutador, batalhador, corajoso, certo, animado e um cara de paz. E um bom pai para vocês. A Marlene sempre foi uma pessoa muito direita, muito mãe, muito mulher, muito batalhadeira, muita dona de casa. Então, sem sombra de dúvida, você tem uma mãezona e um paizão. Eu estou com 40 anos de casada. 40 anos, vou completar agora dia 22 de dezembro. E a minha irmã deve ter uns 50. Nós se casamos para viver. Nós se casamos para viver. No início, assim, quando eu já era adolescente, o Nivaldo estudava à noite, fazia um cursinho em Limoeiro, um sufoco, andava a pé, quando não de bicicleta, os cachorros pegando. Eu sei que com o tempo ele fez o concurso da Petrobras e foi trabalhar em São Miguel. Aí depois foi transferido para Brasileira, grande. Aí lá passou o pepão. Depois ele foi transferido para Carmópolis e mora em Aracajú. E a Marilene sempre foi daquelas mulheres, mulher de verdade, e ele passar o dia todinho fora e essas crianças tudo pequenas. Lindo, foi muito bonita a vida deles. O Nivaldo, meu irmão, é uma bênção para a gente. Eu amo de paixão. Ah, é só alegria na nossa família, não? com muito sacrifício conseguiu vocês chegar onde estão e não podemos dizer que do lado tem uma esposa. Uma esposa que uma guerreira, vamos dizer assim. E que tudo isso fez com que fizesse dos filhos com orgulho para a nossa família. Não tem como falar de nada que desabone. Eu diria que só no Nivaldo, não. A toda a família. Porque eu acho que por trás de tudo isso teve um professor que foi o papai. Agradeço e feliz por ter de alguma forma falado um pouco de uma trajetória que foi do Nivaldo e que você merece todas as honraria do mundo. Porque ele era assim, ele era muito dedicado aos estudos e muito sacrifício. Na época foi mais difícil ainda para ele porque ia para limoeiro a pé, à noite, né? Isso tudo era muito difícil. Ele era muito exigente em relação a isso. Eu lembro muito bem que às vezes vocês ficavam praticamente para estudar porque ele exigia, ele pegava no pé porque ele não tinha outra forma de se realizar, né? A não ser estudar. E isso eu acredito que influenciou demais na vida de vocês. Inclusive, quando ele tinha a oficina de manhã a gente ia levar o café da manhã dele e iria de bicicleta. Eu me lembro depois disso que ele fez o concurso estudando muito para a Petrobras e primeiramente eu me lembro que ele foi morar em Brejo Grande, em Sergipe. Inclusive, eu ia lá direto. Pegava o parque no Rio. Ela ia antes e eu ia depois e a gente ficava lá. Então, eu cheguei aí passar uma noite com ele, com o Nivaldo, na estação e ia uma meia-noite mais ou menos mas uma hora a gente saiu para ele fazer a emissão do poço que era o poço grande que tinha lá de petróleo. Longe não era coisa perto não. Você pegava por dentro dos arrozais aquela estrada de barro num jeip saculejando o sono querendo derrubar ele ia lá fez a medição toda a gente voltava e isso para mim foi uma experiência um negócio passou muito tempo para poder se mudar para a Caju. Foi um negócio luta mesmo. Tudo se deve a luta, né? A luta diária que não é brincadeira, né? Seu pai chegava abraçando todos faz qualquer pessoa rir já entrava rindo abraçando a esposa vocês três sua mãe uma benção eu amo todos dois de coração eu tenho o seu pai como meu filho como meu pai como meu irmão então os seus pais meu filho são os presentes de Deus a minha família tinha agricultores e os pais dele também eram agricultores mas eu achei que aquilo não dava para mim ter a mão grossa e a cabeça sem o conhecimento necessário para enfrentar a vida não ia dar para mim para a minha família que eu queria constituir condições melhores do que a que eu estava tendo e do que a que o meu pai também teve aí ele ia numa bicicletinha velha às vezes o pneu furado de noite era um sufoco mas a dona Teda era uma pessoa maravilhosa ela ensinava no grupo era professora no grupo e dava aula para ele e ele aprendeu assim com a dona Teda e quando foi em outubro de 71 aí eu entrei na Petrobras que para mim foi a redenção da minha família e eu trabalhava na Petrobras uma função unida mas para mim era tudo que eu tinha e eu valorizava muito nas férias ia todo mundo para o junipapo para a casa da minha sogra a gente ficava lá para juntar com os netos de lá era uma festa e ele já abria com a gilete dizendo que era médico para ser cirurgião e ele teve muita sorte que casou com uma menina bacana sabe uma menina bem criada ela também é uma pessoa maravilhosa não existe diferença entre o meu filho e a minha nora não existe e toda essa formação que foi passada para eles eu atribuo quase totalmente a ela a pessoa que conviveu dia a dia eu estava lá trabalhando eu estava lutando mas de nada valeria se ela não soubesse conduzir a família administrar os problemas contornar as coisas para que quando eu chegasse a noite não tivesse que um problema mais para resolver na minha vida ele é tudo não dá para explicar o que ele é para mim e para os meus filhos ele foi um exemplo os meus filhos são bons porque ele também é bom os meus filhos são honestos porque ele é honesto o meu sogro era muito honesto e ele também e ele deu muito exemplo os filhos de noite ele chegava e ia conversar ver os livros e contar histórias às vezes ficava na cama a menina deitada e ele contando histórias e ele deu exemplo os filhos parecem muito com ele não pediria outros filhos não pediria filhos diferentes não pediria outro Nivaldo outra Conceição outro Neymar porque eu acho que não teria como Deus dar melhor meu filho Nivaldo eu me considero e já disse isso antes um dos homens mais ricos do Brasil nem dos estatus sergicos porque eu tenho a família mais linda que uma pessoa poderia ter eu tenho você que é um exemplo de dignidade de honestidade de ética de retidão e também um exemplo de cristão você é a pessoa que é merecedora da homenagem que está sendo lidada o estado do Sergipe deve se sentir honrado em ter você como seu cidadão depois de tanta coisa que foi dito eu só sei dizer que eu amo muito meu filho um beijo meu filho eu te amo muito você sabe disso ela ligou para saber como é que estava em casa aí ele estava chorando chorando porque a concessão tinha dado uma mordida na bunda dele acho que ele sonha de nós não gravou não né você era assim muito esperto você estava quietinho eu disse Nivaldinha está tudo bem tia estou aqui você trancado aí você quebrando o jarro de sua mãe você disse oi tia eu quebrei o jarro de minha mãe que ela recomendou tanto para emendar todos os pedacinhos para me ver como esse jarro foi construído nessa época você Nivaldinha era foi nós estávamos tratando de uma buchada e você pegou os olhos do Bob para fazer um exame para olhar a córnea cortou a córnea do bordo do olho para ver como era dele segurando muito você pesadinho chorando mas mas foi muito bom você brigava para não tomar banho pode estar agora é a hora da pegada surgir mundo eu não sei se chega tanto né mas chorava aqui só chorando para ir para o colégio era outra e ele e ele veio na cabine com a mãe ele muito gordinho o tempo muito quente ele só de fralda e eu não esqueço nunca esse fato quando foi a mudança no caminhão muito quente tinha que abrir a mulher do caminhão descia os vidros e ele o tempo todo mamando porque não tinha comida pronta e ele só mamando o caminho todo mamando mas foi bom foi maravilhoso quando se aposentou você já estava já era já tinha se formado não foi já você já tinha se formado não aí não é para falar pois é vovô hoje é sim dia de falar não temos outro motivo de esconder o que tanto nos orgulha como vocês viram eu nunca poderia ter sido nada diferente com uma família dessa com os pais desses eu sempre fui esse garoto levado que os meus tios contaram instigador curioso e para o olhar de muitos eu sei um típico traquina uma má companhia um pestinha por assim dizer muitos mas nem todos me julgavam assim sabem sabem como dona Marilene me educou ela repetiu todas as vezes que pôde filho você não é danado você não é rebelde você é inteligente tudo que você faz é por inteligência por vontade de aprender por desejo de saber mais e mais mamãe obrigado pelo seu olhar e o seu amor transformador eu me transformei naquilo que você sonhou minha infância foi o colégio Tiradentes e eu me posto profundamente agradecido ao professor Gilberto e a dona Amélia Uchoa na pessoa de quem eu saúdo todos os professores funcionários e colegas daquela época é bom saber que fiz parte do que hoje se tornou uma das maiores instituições de ensino genuinamente brasileira e que hoje lança braços internacionais o grupo Tiradentes de lá eu fui acolhido de braços abertos no colégio do Salvador onde pude crescer em idade e também em sabedoria tive novas e verdadeiras amizades aprendi mais sobre o amor por Nossa Senhora e sobre como desenvolver a vida de oração que esse mundo tanto carece só foi possível estudar nesses bons colégios colégios de elite pelo esforço desproporcional feito por nossos pais nunca conheceram descanso nem férias nem lazer de modo a angariar fundos para pagar nossos estudos e todas as despesas meu pai me repetiu o eterno mantra meu filho a única herança que tenho a deixar para vocês são seus estudos façam o melhor proveito completei 17 anos e entrei na universidade para cursar medicina era hora de aprender nome de ossos músculos doenças e antibióticos e sobretudo aprender sobre o meu funcionamento e sobre os meus pacientes enquanto pessoas havia livros e apostilas para estudar com rigidez e disciplina espartanos e havia o ser humano a ser desvendado da forma mais sutil e respeitosa porém eu ainda era jovem e imaturo ainda muito pobre em conteúdos humanos e eu tinha clara consciência disso eis que surge a oportunidade de morar na comunidade católica do movimento dos socolares nas Filipinas na Ásia estamos em 1996 eu tenho 22 anos e eu vou morar nessa comunidade com um dia a dia muito simples eu fui carpinteiro eu fui jardineiro fui cozinheiro eu fui redator tradutor em uma revista de circulação na Ásia convivi com jovens de diversos países do mundo todos dividindo o mesmo ideal de construir o mundo unido este ano com os asiáticos funcionou como grande divisor de águas da minha vida uma catapulta que me levou de um mundo seguro e previsível em que meus pais proviam tudo para o mundo real em que eu deveria prover para os meus pacientes eis que a criança dá lugar ao adulto eu conheci a minha célia e tudo tomou um novo sentido os dias se passavam mais leves sua companheira sempre presente mesmo em épocas em que as redes sociais e as comunicações não eram tão instantâneas ainda bem que o cupido acertou a pontaria e fez de nós a linda família que nós formamos hoje formei-me médico vieram as residências mudei-me para São Paulo onde durante seis anos eu pude estudar trabalhar e conviver com grandes nomes da medicina e do cenário nacional eu e Célia voltamos para Aracaju já com a família já especialista e desejoso de espalhar nos quatro cantos de toda a bagagem que eu passei esse tempo juntando o acolhimento foi sem igual ao que o Matos me recebeu de portas abertas ali eu encontrei o meu lar o meu abrigo minha morada meu repouso e o meu fronte de batalha já se vão centenas ou milhares de pacientes cada um com sua história com sua expectativa com seu diagnóstico com sua saga a percorrer hoje eu exerço uma especialidade violenta é violento dar a uma pessoa o diagnóstico de câncer são violentas as suas formas de tratamento a cirurgia por vezes são mutiladoras as quimioterapias são debilitantes a radioterapia muitas vezes exaustiva sim cuidar de pacientes com câncer é a arte de ser gentil porém sem ser violento após quatro anos de exercício das especialidades eu resolvi fazer o doutorado hora de arrumarmos as malas e voltar para Ribeirão Preto segundas terças e quartas eu orientava os residentes da Oncologia da USP e fazia o meu doutorado enquanto sexta sábado e domingo eu estava em Aracaju para atender os pacientes e cuidar administrativamente da Oncoematos o tempo passou e a gente percebeu que nós merecíamos filhos para exercitar a fecundidade que toda família merece finalmente as nossas preces foram ouvidas e chega Maria Clara que é a nossa filha mais velha hoje com quatro anos e meio ela é uma janela sempre aberta para a criatividade para a expressividade e para o bem o bem é o próximo com ela eu aprendo todos os dias como me reinventar sempre só mais uma vez agora de novo Clarinha depois que eu te encontrei uma estrela apareceu no meu teto meu coração se encheu de afeto é como se abrisse um portão em nossas vidas a chegada de Clarinha faz desmoronar muitos tabus que arrastávamos às vezes de forma inconsciente sobre o mundo da adoção rapidamente todos aprenderam que cada coisa pode ser resolvida com simplicidade basta colocar um amor enorme e com Clarinha uma inspiração no coração da minha esposa Célia porque não formamos um grupo uma ONG que possa discutir e defender as ideias e as necessidades ligadas ao tema da adoção no Brasil e em Sergipe há crianças e adolescentes em risco de serem esquecidos nos abrigos e nas casas de acolhimento enquanto na outra extremidade há pretendentes a adoção que podem ser orientados seguidos formados para dar voz a esses e a tantos outros autores surgiu o projeto Acalanto Sergipe que completou dois anos de existência com um número crescente de voluntários e de colaboradores o tempo passa vemos Clarinha pedindo em suas orações diárias papai do céu manda uma irmãzinha para eu brincar Deus ouve com pontualidade a voz dos inocentes e nos mandou nossa segunda filha Maria Eduarda com seus olhos vivos e um sorriso encantador pantaneira de sangue e de origem ela trouxe para nossa família uma atmosfera de fragilidade de zelo e de cuidado estamos mais unidos do que nunca quem dos presentes tiver contato com alguma criança especial conviver com alguma saberá exatamente o que eu estou dizendo eles realmente merecem ser chamados de especiais na verdade são crianças extraordinárias obrigado Duda nossa vida iluminou-se de uma forma excepcional desde o dia que você nos adotou nossa casa tem se transformada numa usina que pode gerar amor e iluminar muitas pessoas é cuidando de nossa Duda que temos a impressão de poder cuidar de nós mesmos de nossas relações do amor que deve sempre existir entre nós a intimidade e a cumplicidade entre Clara e Eduarda é indizível não tenho a dizer senão elas se entendem agora mais um desafio a Cleanrad a nova clínica de radioterapia e de imagem de Sergipe junto com mais outros amigos formamos um time de médicos que resolvemos dar um basta a falta de condições de tratamento para câncer no nosso estado e optamos por construir uma solução própria ousada pujante de padrão internacional e que já está modificando o cenário do nosso estado e agora ao assumir a presidência pelo próximo bienio nós temos ainda esse novo desafio que é consolidar essa marca que já nasceu grande amigos há quase 50 anos os meus pais se trasladaram de Alagoas para Sergipe e foram muito bem recebidos aqui construíram morada aqui fizeram história nossa família foi adotada pelo povo sergipano depois eu pude ser adotado pelas escolas por onde passei na faculdade nas residências cada instituição onde trabalhei trabalho hoje Sergipe não abraça numa verdadeira atitude adotiva somente um médico especialista em doenças de alta complexidade porém também é um pai e uma família simples e comum estou mais convencido do que nunca de que a adoção é um amor que escolhemos por isso é um amor mais puro o nosso mundo carece de mais atitudes adotivas como as que vocês estão tendo essa noite a vocês meu sincero e humilde muito obrigado eu gostaria de convidar os meus pais e a minha esposa para receberem uma humilde lembrança que eu tenho para vocês aqui eu tenho flores para vocês agora tchau Obrigado. Obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença da excelentíssima senhora Eliana Quino, vice-presidente da Caju, ao professor Gilberto Uchô de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes, do professor doutor José Aderval Paragão, presidente da Sociedade Médica de Sergipe, ao excelentíssimo senhor deputado Luciano Pimentel, primeiro secretário da Estatuação, ao excelentíssimo senhor deputado Capitão Samuel, autor da propositora, ao excelentíssimo senhor deputado Wander Balmarinho, deputado Ana Lúcia, deputada Maria Mendonça, aos senhores diretores e agentes de saúde das redes públicas e privadas, demais autoridades e familiares. Eu deixei para cumprimentar o doutor Nevaldo por último, né, depois dessa grande mensagem, não tem mais o que dizer, só lhe parabenizar, até porque você faz uma coisa que é belíssima, uma coisa que esse pai está precisando, a valorização da família. Você cresceu, mas ao mesmo tempo levou junto com você a família. Parabéns. Se torne esse homem que você quer e será. Sergipe é que agradece. Feliz do dia que Deus iluminou seus pais e virem para Sergipe, para que você se tornasse essa pessoa e vim para aqui ajudar a salvar vidas. E essa casa tem que dar esse testemunho, porque é o queimado, teve a participação da Assembleia Legislativa no convênio. E esperamos que o Estado cumpra a sua parte. É preciso também que a gente tenha a satisfação de fazer o convênio e também que a Assembleia, quando o Estado não estiver cumprindo, a Assembleia está de portas abertas para ajudar a fazer a cobrança. E a vocês todos que fazem um queimado parabéns, que Deus ilumine a boa vontade, a força de vontade, que poderiam muito bem ter investido em outras coisas, ter pensado em outras coisas. É claro que ninguém está aqui para enganar essa hipócrita, ninguém vive sem lucro, até porque se for para não ter lucro, fecha a empresa e quem perde é o povo sergipano. Quem perde são vocês e nós sergipanos. Mas nós fomos lá na inauguração, todos os deputados já visitaram aquela casa, estão satisfeitos, estão felizes com essa participação para o povo de Sergipe. E a você, Nivaldo. Deus ilumine e continue sendo esse homem que o senhor é. Simples, humilde, batalhador, um estudioso e pensando no próximo e, além de tudo, na sua família. Parabéns para o dele ilumine. É um prazer, uma honra de torná-lo agora sergipano, de fato, de direito. Ok? Eu gostaria de comunicar que o ministro da Gerada receberá os cumprimentos aqui ao lado da bandeira de Sergipe, que está aqui atrás da mesa diretora. Usamos agora o hino de Sergipe e depois será oferecido por Nivaldo um coquetel aqui no Espaço Cultural. Boa noite a todos. Calma, velho. Deve ter muita força alagoando sergipano de coração, de fato. Forra, porra, porra. Tchau, tchau. 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 Tchau.